DJ DJ W porra E aqueles vídeos são pesados Chaves do Youtube Então ative as notificações aí Demorou? É isso aí rapaziada Hoje começando mais um dia aí Já é bem cedinho Eu vou lá pro leilão Vou lá pra loja lá E vou Porque tem uns carros lá pra receber E eu vou Quero que vocês acompanhem comigo E vamos aí de ML mano Pode crer Vamos de ML E é nóis mano Vamos meter marcha pra lá Sem enrolação hoje Vamos pra lá Demorou só pegar o caps lá dentro de casa Eu já voltei com vocês Vamos meter marcha pra lá família Vamos que nós vai dar uns graus também na rua Ixi Só falar em grau Olha quem tá aí do lado Até falar baixo Vou até cortar por aqui Que ele vai querer subir ali mano Tá por aqui Que eu quero meter uns graus caralho Opa Toma Minha moto ainda tá sem placa mano Ainda nem coloquei Tá ligado Mas não dá nada não Se eles verem Tô com o documento aqui Pelo menos tá em dia mano Eu falo que Que eu meto o louco Tá ligado Vou falar que eu vou Mandar emplacar a moto Só pra não dar B Ó Tô meio que atrasado Que já tem gente esperando lá mano Eu acho que tem né Não sei Chegando lá eu vou ver Deixa aí ó Os guardinhas aí na frente Bora Ó o grau Só grau e corte Nego Chama Meter marcha lá pra loja Vai chegar lá uns carros lá Monstro Hoje pra venda Eu tenho que dar uma olhada Também né Ver se era do jeito Que eu pedi os carros Pra que chegasse né Bora Meio que com essa voz de sono Rapaziada Porque eu acabei de acordar mano Aí é foda hein Pesão no banco Chama Isso é louco mano A cidade só tem farol Tem mais farol Mais farol e semáforo Do que Pedestre ou carro Cara Aí não dá né mano Quer fazer aquele peão da hora Só tem semáforo Aí tem que ficar parando Em 5 minutos Aí mói o rolê hein Não os moleque chegou ainda Suave Deixar o bololô aqui família Já volto aí com vocês Demorou? Era isso Então família Voltei aqui certo É Tava aqui dentro Aqui chapando aqui Vendo os bagulho aqui Que precisava E chegou os carros aí mano Chegou Mas tem um problema Véi Esqueci a merda Da chave do Jetta Dentro do Do caminhão mano Do guincho mano Caramba meu Mas tá aí família Os carros que chegou aí As nave Olha as nave Que chegou aí ó Pra leilão Precisa ir embora Zero Zero bala Olha o Fox Também aí ó Lindo Esse Fox Tá pancada mano Tá chave demais Acho que é 2014 O ano dele Chegou essa EcoSport Aqui ó Freestyle Chave Chave Muito chave Tava entrando Dentro dela aqui Pra Abrir o capô Pra vocês Aí ó Aí ó Motorzão aí Completo Inteirão Tá chave Opa Tá chave o motor Vamos desligar a nave Aqui Parece que é sensor Esse carro aqui Inteirão Vamos pegar o Fox Aqui também Pra ver Dá uma olhadinha no Fox É que o mod Que eu tô usando aqui Família Eu tenho que ligar o carro Pra me abrir o capô Vamos ver Aí ó Motor do Fox Também lindão Completo Mano Os carros Tá show de bola É só pegar e andar Ser feliz Tá ligado Esse carro bom aí Só do Jetta Que não dá pra abrir Porque Mano Esqueci a chave Falei pro mano Trazer ainda também Ele deve tá trazendo Foda que ele já tava Quase chegando lá Do outro lado da cidade E tava um trânsito Ele falou Aí tá o carro Dos funcionários Só falta um Chegar O outro Nem chegou ainda Acho que vai chegar Meio atrasado O outro moleque Trampa aí Do Fusquinha O outro deixou o carro Mó distante Dá pra deixar o carro aqui Tá aí Os carros dos mano Mano Olha o que o moleque Fez no golzinho Pra quem lembra Dos primeiros episódios Do leilão Do vida real No leilão Ele tava com o golzinho Baixo aí Nas rodas Original Agora colocou Essas rodas Aqui mano Ficou legalzinho Ficou legal Gostei Gostei Mas é foda Mano Só esperar os moleques Chegar Já era Meter macho Aí Os moleques não Outro moleque Chegar né Os moleques Tava aí já O carro tá aí mano Bom Agora eu vou falar Aqui um negócio Aqui os preços Esse carro aqui Vai embora por Deixa eu ver mano Eu tava com a tabela Ali mano Deixa eu tentar Lembrar aqui De cabeça Ah esse aqui Vai por 43 mil 43 mil Redondos Esse aqui Foi reformado Tava com Ixi Tava todo detonado Esse carro aqui mano Todo detonado Se vocês vissem o carro Pelo amor de Deus Tava muito triste Tava bem zoado O mecânico reformou Nosso amigo mecânico Deu uma geral no carro Que o carro Falo pra você Acho que ele trocou de carro Porque Tava feio mano A frente tava muito bagaçado O motor Ah O motor foi refeito Viu o motor Tá novinho em folha Então o bichão Tá mais que forte E o Fox mano Ele vai barato Vai baratinho Esse aqui hein Esse aqui vai barato Ele vai por 36 e 900 Esse aqui vai por 43 Esse aqui vai por 33 e 900 Show de bola E o jetão mano O jetão tá Completasso mano O jetão tá com Poucos quilômetros Rodados Pouquíssimos mesmo O jetão Ele vai um pouquinho Mais salgado Porque ele tá Ele vai por 89 e 200 O jetão 89 e 200 Porque ele tá Completão Banco de couro Ar condicionado Tudo completo Só rodinha na 17 Nas original dele Só que é 17 E Tem pouco E a quilometragem Dele tá baixa Esse carro aí Chegou no leilão Mano Porque o cara Não pagou Umas parcelas Lá o banco Tomou Aí depois foi Pra outro dono O dono Ramelo Nas ideias Também Aí O carro foi Foi Leiloado Foi pra leilão Foi Foi pego Numa blitz Esse carro aí Aí feou Mano Sei lá O que que tinha Mas sei que veio Pra leilão Mas é isso aí Vamos ver no que dá Ver se chega Algum cliente Ver se chega Alguma coisa aí Pra nós Vender E é isso aí Ou se chega Mais carro Só esperar agora Acho que é aquele Doido lá embaixo Ah não É só Pessoa mesmo Mas suave rapaziada Quando tiver mais alguma coisa Eu volto aí com vocês Bom rapaziada Eu vou estar encostando Em casa agora Vou deixar o leilão aí Com os moleques Na mão dos moleques Eu vou estar encostando Em casa mano Tem uns bagulho Pra fazer também Então já é fim de tarde Também já É umas 6 horas da tarde Agora eu vou se embora E vocês vão acompanhar comigo Que nós vamos meter uns graus Nessa volta aí Demorou? Vou meter macha Pra casa Molecote Que é só giro Ah rapaziada Esqueci de falar pra vocês Também mano Que às vezes Eu faço troca Tá ligado Com os carros Eu tipo troco Por algum outro carro Do meu interesse Ou alguma moto Porque até agora Não veio nenhuma moto Aí eu acho Mano Pra leilão Então O Golf O Golf não O Fox E o A EcoSport Eu vou Eu vou fazer uma troca Mano Vou ver se eu acho Alguém pra trocar Beleza E só o Jetta Que vai pra venda Mano Porque precisa levantar A grana também Toma Então o Fox E o A EcoSport Eu vou fazer a troca Vou ver se eu pego Algum outro carro Alguma moto Pra troca E E é isso aí Mano Só trocar os documentos E também Vender os outros carros Porque eu não vou ficar Com outros carros E nem motos Também não Vamos cortar por aqui Hoje Já mete um grau Aqui na rua de baixo Na rua de cima Toma Pá Chapeia agora Vou botar pra derreter Essa moto aqui Logo menos Fazer umas modificações Nessa moto aqui também Deixa eu meter macho Famoso gato É Eu acho que não é gato não Né Caraca Eu tô Na contramão Hoje Hoje eu tô gostando Da contramão Tô doidinho Pra levar uma multa Deixar os guardinhas Na frente Polícia Guardinha Isso aí Não é tudo igual Puta Ixi Metei macho Metei um grau Na frente deles ainda Em pé ainda Até o final dessa rua Opa Não deu certo Nossa Fazer o gato E meter um grau Toma Hoje eu tô fraco No grau Caraca De novo Tô fraco Toma Hoje eu tô Ruizão no grau Mas é isso Rapaziada Chegando aqui em casa Pode crer Chegando aqui Certo Eu vou encerrar o videozão Já um fimzinho de tarde Já um início de noite E eu vim agradecer a você Que assistiu o vídeo até aqui A você que deixou o like Demorou Muito obrigado mesmo É Acompanha os próximos vídeos E as próximas Opa Que preguiça Acompanha os próximos vídeos aí E Tamo junto Demorou Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal É nóis Valeu Falou E fui Tamo junto E se inscrever no canal E se inscrever no canal